Em Estância Velha, onde o nosso programa atinge, onde a Vale TV tem uma penetração incrível, nós estivemos lá no Vem Curtir, promoção do Jornal NH, e eu, papeta aqui, fazendo o Mestre de Cerimônias com a Banda Valente, encerrando a tarde, a partir das 3 horas da tarde, 15 horas do último sábado, Banda Valente, ao vivo e a cores para vocês, vem curtir Estância Velha, promoção do Jornal NH, com apoio da Seta, uma das empresas que estava fazendo 75 anos de vida, muito bom, vamos que vamos, está aí para você agora, Banda Valente, vem curtir Estância Velha, sente o clima! 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 Conto o meu falar Às vezes que deixei Às vezes que deixei Olha o meu pesar Triste é se afirmar Eu não acreditei Eu sempre duvidei E nisso eu digo como estou Pensar me faz querer te voar Se a chuva for ameaça De parar O vento muda a direção Te leva Se tudo ficar como está Eu quero ser outro lugar Meço o meu andar Conto o meu falar Às vezes que deixei Às vezes que deixei Olha o meu pesar Triste é se afirmar Eu não acreditei Eu sempre duvidei E nisso eu digo como estou Pensar me faz querer te voar Se a chuva for ameaça O vento muda a direção Dizendo o seu celular E não acreditei Eu acho que Deus